Então, nós estamos na sétima edição da FEI TMS, nós estamos há três anos e meio nesse projeto e essa feira ela tem a função de trazer o lojista, trazer o lojista para estar conhecendo as tendências, tudo, né? A ideia nossa é de trazer lojista do 79 município, do Marcos do Sul e esse ano a gente tem uma novidade, além do calçado, nós estamos com a linha de um produto diferente da empresa de São Paulo, que está participando com nós aqui pela primeira vez, apesar de ser presente também, né? E fora isso aí, ela tem um cunho também de trazer indústria aqui para o nosso estado, né? A ideia nossa é estar vendendo, negociando, fazendo um bom negócio com lojista e através dessas edições nós já conseguimos trazer cinco indústrias desses três anos e meio que estão gerando 1.120 empregos segundo o CAGED, né? Essa mão de obra nós estamos treinando aí pelo SENAI, temos uma federação forte, tem o nosso secretário aí, o Jaime Berruc, que nos apoia bastante e a gente quer fomentar, né? E, apesar de estar participando aqui pela primeira vez, ele vai dar para você aqui um parecer aqui. Obrigado. Olá, bom dia, tudo bem? Bom, nós somos uma empresa nacional, a empresa de São Paulo, nós somos a empresa autorizada na venda de perfumes importados, com nota, registro, garantia, é muito importante comentar isso porque estamos em um estado de fronteira e é muito comum a gente ter acesso fácil aqui no estado de vocês a produtos importados como o nosso. Então a gente trabalha com isso como Lancome, você está vendo aqui, que é inclusive da propaganda, uma atriz muito conhecida mundialmente, que é a Julia Roberts, a gente trabalha com isso como Ralph Lauren, Animale, Ferrari, Carolina Herrera, Azarro, e trabalhamos com uma linha de perfumes mais em conta também para atender esse consumidor, para atender o lojista que está atrás de um produto de qualidade para a loja dele. É a primeira vez nessa feira, a sua empresa? É a nossa primeira vez aqui na FEIC, no Mato Grosso do Sul. Nós vemos participando já de várias feiras. Semana passada estávamos na feira de Belém, na feira de Cuiabá, daqui três semanas a empresa também estará participando da feira de Goiânia, depois Santarém, Palmas. Então nós estamos participando hoje de todas as edições que está tendo nos estados, principalmente da região norte e centro-oeste. Obrigado.